Beleza? Aqui é o Flávio Cordeiro. Eu vi na comunidade do Figma esse efeito divertido que eu achei bem legal. Então eu fui no arquivo deles, que eles disponibilizaram, descobri como é que eles fizeram e eu vou mostrar pra vocês passo a passo esse efeito bem interessante. Vamos lá? No exemplo do Figma eles usam círculos, mas eu resolvi fazer uma coisa um pouquinho mais interessante. Estou usando o fogo da Flávio Design. Então vamos lá, você usa o shape que você achar mais interessante. Primeiro a gente vai começar com o tamanho de 4 pixels, ele vai ficar bem pequeno. Então como ele está muito pequeno, ele tem pouca área pra fazer uma ação nele, né? Então a gente precisa criar uma área aqui pra quando... Fique-me a entender que quando passar o mouse ele tem uma área maior pra fazer a interação, digamos assim. Então a gente vai fazer um quadrado mesmo. Fazer com 40 pixels, mais ou menos. Isso aí. Eu disse 40. Beleza. Agora a gente joga pra lá. Vou jogar pra trás. Juntos os dois. Alinha. Alt V, Alt H. Bem, agora a gente não precisa que isso fique visível, eu vou tirar a possibilidade dele. Agora a gente une os dois. É... Ctrl Alt K. Aí ele vira um componente, né? Beleza. Agora a partir daqui a gente vai fazer as variantes dele. Então vamos começar com os tamanhos. Ou apertei alguma coisa aqui. Errado. Beleza. Voltamos aqui. Começar com os tamanhos. Esse aqui vai ser... Próximo ao 40 pixels. Vou deixar 30. Se tá bom. Duplicar. Esse aqui vai ser maior. Ele vai passar do quadrante 40. Deixar assim. Duplicar. Perceba que eu sempre tô duplicando quando ele tá ativado aquele quadrante invisível da gente. Então, duplica. Agora seleciona o fogo de novo. Esse vai ser o último. Esse é quando ele tá reduzindo. E daqui ele vai voltar pro início. Então ele tem que ser um pouquinho menor. Beleza. Temos as variações de tamanho. Agora vamos pras variações de cores. O primeiro eu quero que ele fique totalmente branco. Ele vai ficar quase invisível. Mas ele vai tá lá. O segundo fica nessa cor mesmo. E o terceiro eu vou dar um laranja pra ele ficar um... Um aspecto de fogo, assim. Então. Aqui. Um pouco mais laranja. E o último também eu vou deixar. Laranja só que mais clara. Que daqui ele vai voltar pro branco lá. Então eu vou fazer essa transição bem suave. Beleza. Fizemos as variações de tamanhos, cores. Agora vem a parte da interação. Vamos pra versão protótipo. Lembrando. No atual momento. Ele é a versão beta. Você precisa instalar isso aqui. Vai lá no site da Figma que você pode ver melhor. Ou acesse o meu vídeo sobre Interactive Components. Vamos lá. Primeiro a gente seleciona... A primeira parte, né? A gente vai criar uma interação pra ele vir pra cá. Uma coisa pra prestar bastante atenção. Você tem que linkar certinho no quadrante invisível. Eu já fiz uma vez isso aqui. E deu problema quando eu vi o erro que eu tava fazendo. Que eu tava linkando no objeto, no fogo. E não. Tem que sempre ser no quadrante 40 por 40. Beleza? Então. Primeira ação dele. Como a gente quer que ele interaja quando o mouse estiver passando. Não vai ser no clique. Eu vou colocar quando o mouse estiver dentro, né? Então quando o mouse estiver aqui, a ação começa. O que mais que a gente vai fazer? A gente vai colocar Smart Animate. Eu vou colocar aqui 100. Deixa eu deixar em 200 mesmo. Beleza. Então quando ele passar aqui. Ele vai ativar. E vai vir pra essa. Parte aqui. Agora. A gente vai linkar esse pra vir pra cá. Lembrando de não linkar no fogo. Como tá agora. A gente linka no quadrante. Isso. Agora tá certo. Agora ele vai fazer um efeito dominó. Ele ativou aqui. Daqui pra cá. E ele vai fazendo sozinho. Digamos assim. Então não vai ser mais no clique. Vai ser no delay. E o delay é... A gente vai colocar o menos que a gente conseguir. Que é só pra ele... Realmente daqui já vir pra cá. Deixar no izinho. Que ele começa mais suave, né? E agora a gente faz a mesma coisa nesse pro outro. Pro menor. Lembrando de linkar no quadrante. Agora a gente vai... Continua. After delay. Reduz pra um também. Em vez de izinho. Agora a gente vai fazer izinho. Easy out. Porque agora ele tá reduzindo, né? Então a gente quer fazer. E daqui. Daqui ele vai lá pro começo. E aqui a gente vai fazer. Também. After delay. After delay. Em vez de smart a gente vai colocar stanch. Beleza? Acredito que agora é pra funcionar. Então... Vou ativar aqui. Deixa eu ver o nosso accent. Vou jogar um aqui. Só pra testar. Vamos lá na simulação. Aparentemente funcionou. Então, já que funcionou. Agora vamos replicar ele várias vezes. Vou pegar esse aqui pra lá. E esse aqui. Duplicar. Shift A. Eu tô fazendo. E vou dar Ctrl D. Pra ele replicar várias vezes. Agrupo tudo isso. Replico várias vezes também. E agora é pra dar certo. É só. Agora eu tô pegando fogo. E a partir desse princípio. Dá pra fazer outras variações. Daria pra deixar esse primeiro fogo. Ao invés de branco. Deixar ele invisível. Aí o usuário. Quando passasse o mouse. Ele seria surpreendido com uma interação. Dá pra usar isso num home. Numa espera. Num load. Enfim. Dá pra usar a criatividade. Espero que tenha gostado. Valeu.